Previsão do tempo agora, o outono chegou com uma frente fria no sudeste e a gente sabe, né, Lidiane? Frente fria, claro, as temperaturas caem um pouco, também vem aquela chuvinha. Por que isso, hein? Boa noite pra você. Boa noite, vou explicar tudinho, viu, Adriana? Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, vamos acompanhar aqui no mapa. Como o nome diz, a frente fria é um sistema de ar frio. Ao avançar, o ar frio entra em choque com o ar quente e vai empurrá-lo para cima. Vamos ver aqui o choque, olha, momento que vem o ar frio, encontra com o ar quente, tem aquele choque e joga ele pra cima. Assim são formadas as nuvens de chuva. Quanto maior essa diferença entre as temperaturas dos ares, maior o choque e a intensidade das chuvas. Por isso, primeiro chove e depois esfria. E pra amanhã a gente pode esperar que vai esfriar um pouquinho no sudeste, é isso? Sim, exatamente, Adriana. Olha, tem previsão de chuva forte no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no litoral norte de São Paulo, com alerta pra transtornos. Aí no domingo, os temporais atingem o Espírito Santo e até parte da Bahia. Atenção para tempestades no fim de semana no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. No Acre, em Rondônia, a chuva vai ser isolada. O sábado vai ser de sol em Roraima e no Amapá, entre a Paraíba e Pernambuco e do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre e Campo Grande, faz 28 graus. Em Rio Branco, até 30. Em Belo Horizonte, a chuva que começa no sábado aumenta ainda mais no domingo e a temperatura cai de 27 para 22 graus. Já em Salvador, pode ter chuva bem forte no domingo, máxima de 32 graus. Em São Paulo, sábado com chuva e 24 graus. No domingo e na segunda-feira, aí o sol volta a aparecer 23 graus. Esse é o primeiro fim de semana de outubro. E as mínimas já estão lá mais baixas, né? A gente segue acompanhando. Até segunda. Até segunda. Bom fim de semana.